A maior parte que a gente está vendendo agora são as vandas. Aqui tem uma variedade de cores imensas, a gente tem uma boa quantidade delas. Essa é a planta de raiz aérea, não tem vaso, ela gosta de bastante água. Essas aqui são as variedades mais comuns. Essas aqui são as vandas que vieram da Tailândia. A gente já faz um bom tempo que vende elas. Aqui tem as outras. Hoje qual é o custo assim de uma planta dessa? Eu tenho a partir de 120 reais. E assim? Depois eu tenho muda sem flor por 80. Quais são os cuidados básicos que uma pessoa tem que ter? A vanda tem que molhar todos os dias. Todos os dias? É. Gosta de sol? Sol direto não. Ela gosta bastante de claridade, lugar quente e ela tem que estar sempre molhadinha. Tem uma aqui especial que você gosta mais aqui? Ah! Eu gosto das vandas, dessas aqui, ó. Você comeu o detalhe da flor? É. Todas são vandas, né? Todas. Essas pequenas são mini vandas? Essas são as concentras, são mini. São as perfumadas. O que você aconselha, assim, para a pessoa levar? A pessoa que está levando pela primeira vez. O que você aconselharia a levar? Ah! Eu aconselharia a levar qualquer uma dessas que vai gostar. Qual é o contato de vocês? O nosso é de Jundiaí, o site é vicoorquidias.com.br. Pode comprar nos Tia Gesp, no box 169, coluna 40. E o telefone é 45 82 63 47. O celular é 998 75 49 75. Jundiaí, São Paulo. Esses como reuta por aqui. Agora tenho ajuda também. Amém! Vamos lá! Masa cada uma работa, a gente e todo isso, é realmente. Esses como... Casa Reina dos Vandosira, será o de Boa Rede? DNS своейildade, indAyuda? Saúde Direita dos TV. Tá extension reais! Se vocêcono, é tudo isso. O todo do mundo é dinheiro. Tícia faz um reinaio. O que é isso?